E aí, turma, agora estamos com o Honda Civic aqui A gente vai fazer aqui a parte de correias desse carro A gente vai ver um belzinho que tem no coletor de escape aqui Que parece que quebrou um prisioneiro, tá? E fluido de freio, tá? Fluido de freio, nós temos a nossa canetinha de testes que está Que está aqui A canetinha é muito boa, tá? Vamos ligar ela aqui Verdinho, verdinho, verdinho E... opa! 100% contaminado Que tristeza E o outro rapaz que passou aqui e fez umas manutenções, né? Trocou essa junta de tampa de válvula Aí ele aqui, ó Encheu de cola ali a junta, ó Não precisa disso Diz que o fluido de freio estava zero Que só pela cor ele sabia que não precisava trocar Beamer Olha aqui Está adrenando no óleo O óleo já saiu O óleo bem escuro aqui, tá? Eu lavei tudo aqui por baixo Lavei essa parte toda aqui, ó Para a gente começar a trabalhar Porque eu não gosto de trabalhar em coisa Minha delicada de óleo Agora aqui Que é o seguinte, ó A gente vai segurar isso aqui lá no fundo Deixa eu achar bem o fundo Olha ali E agora eu vou abrir a válvulazinha que tem na mangueira aqui Para sugar o fluido, ó Aqui na mangueira tem uma válvula Eu faço o vácuo E agora eu sugo Todo o fluido de freio lá de dentro E olha como está descendo, descendo, descendo Estou adorando isso aqui Isso aqui está me evitando um monte De BOzinhas, de aborrecimentos De sujeirado Bom, aqui é o seguinte, ó Está sugando Depois a gente tira a tela e suga o restinho que está lá dentro Agora é o seguinte, a gente vai tirar a tampa de válvula Para poder tirar a tampa aqui em cima Vai soltar a sua bomba de direção hidráulmica Vai tirar as três correias E vai começar a fazer a troca Desta magnífica correia dentada Show de bola Bora lá Olha aí, turma Agora que suguei tudo lá dentro, ó Agora é só tirar o reservatório para lavar Beleza, ó Aqui está a tampinha A gente vai lavar também Mas olha lá dentro agora Bem melhor, né É isso aí Agora pau no gato Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui Olha só minhas capinhas novas, ó Como eu vou trabalhar só desse lado A capinha desse lado já, ó Protege bastante Show, né? Depois eu mostro as outras que a Kayaba mandou para nós aí É isso aí, galera Tirando já o óleo Olha aí E aqui em cima, ó Olha o tanto de vazamento É isso aí, ó Aí chega a molhar o câmbio Tudo aqui, ó Olha só isso aqui Muita coisa, né? Olha lá Olha o tanto de vazamento aí Bom Lembra que eu falei que tinha um belzinho aqui no escapamento, ó Deixa eu ver se eu faço assim Um eles quebraram Um eles quebraram O outro Não quis trocar o Skype aqui, ó Roeu E o outro tá bom Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que tirar o catalisador fora Tá? Pra poder consertar essa caquinha que fizeram aí Hehehehe Mas beleza, beleza, beleza Não vai ser tão ruim assim também, né? Vamos lá Tá? Aí depois a gente vai trocar as coifas Trocar essas quatro coifas aqui Ele pediu pra trocar também Porque Essa aqui tá meio zoada Mas essa aqui É a pior de todas Olha aí Olha só Tá bem ruim Tá? Vamos lá É isso aí Ó as correias As correias já tá soltando fiapo Olha aí Nossa senhora Muito feio Muito feio Faltando manutenção Beleza Agora tá em boas mãos Vamos cuidar desse rondinho aí Vai ficar legal E aqui A Beamer Já tirei o óleo E logo, logo Nós vamos começar a baixar o agregado Eu tentei tirar aqui O radiador por baixo Fazer um jeito Mas ele tranca aqui Tranca lá Trancou aqui Não desce Não tem jeito de tirar Então vou fazer que nem eu fiz outra vez Vou tirar a frente desse carro fora Tira o para-choque Tira tudo É rapidão Já tem a manha aí Daqui a pouco Tá tudo fora Como é que tá as coisas? Olha esse cárter aqui Vamos ver se a gente consegue mostrar ele dentro Olha isso Olha o tanto de barro E sujeira E olha o que tá pregado Nele Motor Olha aí E noxo O pescador até tá limpinho É isso aí Agora a gente vai poder soltar aqui A pulica Não consegui soltar Tive que tirar aqui Porque eu vou prender no flex plate lá Pra poder soltar aqui agora Aí Depois a gente começa a desmontar os eixos Já pra trocar essas coifas aí Que tá feia a coisa, né? Mas é isso aí Quase ia esquecendo aqui, ó Tampa de válvula, ó Vou falar uma coisa Encheu de cola Uma cola estranha Tá? Olha ali E aqui, ó Aqui chegou a mastigar, ó Mastigou A junta, tá? Isso aqui é um servicinho de corno Isso é um servicinho de corno Faz um negócio desse Isso, livro Olha, eu fico Olha isso tudo cheio de cola Bota a cola nos dentes, desgraça Aqui em cima, ó A tampa que protege ali a parte do flex plate A capa da correia dentada O próprio reservatório aí Do fluido de freio Olha lá dentro, ó A sujeirada A gente vai botar pro banho químico E esse mancal aqui, ó Olha só isso aqui A gente vai largar lá no banho químico também Depois disso aqui Eu vou largar essa tampa no banho químico também Pra ver se solta essa nojeira dentro Tá? Banho químico em tudo E depois a gente continua a desmontagem do restante E pra solicitar as peças pra amanhã Bom dia, pessoal Começando mais um dia Tá aqui, ó Correia dentada Estensor de correia do Civic Óleo do câmbio Ele é um Dexon 3E Tá? Ou Dexon 3H Que vai nesse óleo do câmbio do Civic, tá? Junta da tampa de válvula E genuína Honda Vamos tirar aquela juntinha ferba E as coifas de câmbio E roda também Que a gente vai trocar ali As coifas de câmbio E tirar esses eixos fora Tampa de válvula aqui, ó Já dei um banho químico Já dei um talento nela Que ficou bacana Carter Banho químico E a gente vai dar mais um talento, ó Olha a sujeirada Que ainda tem aqui dentro, ó Banho químico ainda não tirou tudo Então a gente vai dar mais um talento nele Reservatório do freio Olha aí que coisa linda Que ficou isso aqui agora, hein Tampa da correia dentada O suporte ficou bem melhor O filtrinho aquele, ó Do fluido de freio Então ficou bacana agora o trabalho, né? Agora ficou bacana Aquela tampinha toda nojenta De jeito que tava, ó E aqui embaixo eu tenho as três correias, ó As três correiazinhas ali Do alternador, de ação hidráulica E ar-condicionado desse cívico, tá bom? Então deixa eu só acender Minha GoPro, ó Ela desliga a tela aqui atrás Eu não sei o que que eu tô filmando Bom Ali o motor da Audi Sugador Deixou o ventilador ligado aqui, ó Pra secar o chão Que eu dei uma limpada aqui Que tava feia demais E agora a gente vai voltar pra cá, ó Olha, tentei, 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 tentei limpar Aqui tudo que deu Mas mais que isso aqui não limpou Faz parte Agora o que que eu vou fazer? Eu vou terminar de trocar com a redentada Tirar essa capa aqui, tá? Eu troquei a correia dentada Aí eu já consigo Usar esses furinhos da plate Aqui pra travar Pra poder apertar aqui Porque eu não tenho a ferramenta da frente Eu vou comprar Mas isso não interfere no serviço E aí já colo o cárter Troco a correia Monta a tampa lá em cima Vem botando essas correias Aqui fora As correias de fora Aí eu já faço o catalisador E faço o restante Então hoje eu termino E a gente já troca esses Coifas dos eixos aqui Show de bola aí Vamos lá A minha aldona Aldona A Frida A Frida Quem conhece a Frida Bora lá turma Vamos trabalhar A gente tem bastante serviço pela frente ainda Olha aí turma Vocês estão vendo ali Deixa eu ver se consigo filmar ali pra vocês Tá Eu vou fazer o seguinte agora Eu vou cortar esse vídeo aqui E vou botar de cabeça pra baixo Pra câmera poder Pegar o detalhe que eu quero Tá? Olha lá Esse up aí Devia estar bem no meio Tá vendo aquela bolinha lá atrás? Essa bolinha aqui atrás Aqui assim Tá vendo? Ele devia estar bem no meio E o up não tá Ele tá um pouquinho inclinado Esse carro tá um dente fora de ponto Como eu tava falando A câmera cortou Ele tá um dente fora de ponto Então o que acontece? Aqui embaixo Deixa eu ver se eu consigo pegar lá Não sei se a gente vai conseguir pegar O problema da GoPro é isso Vai dar um monte de barulho no áudio aí Aqui embaixo ele tá bem no ponto Tem uma cavinha ali Olha a minha lanterna que abandona eu teria Tem uma cavinha ali e uma setinha Aqui tá bem no ponto E lá em cima Ele tá um dente fora Então com certeza esse carro não tá tão econômico Como deveria ser Eu vou corrigir esse um dente dele E vamos trocar essa correia E lavar todo esse compartimento aqui agora Agora eu já instalei a correia dentada do Honda Civic aqui Tá? Bomba d'água tá boa A gente não vai precisar trocar A gente trocou o rolamento Botou um SKF ali Aqui tá aqui A correia tá entrando Essa aqui é a Continental Ela é uma CT863 Import E o rolamento é esse da SKF aqui Porque olha só Esse aqui é o rolamento velho Deixa eu ver se eu apoio aqui em cima Deixa eu ver se a gente escuta Não sei se você tá vendo Só pelo jeito que tá girando esse rolamento Como ele já tá zoado E o proprietário do carro disse que o antigo dono Tinha trocado isso aqui não faz nem seis meses Então Se trocou ou não trocou aqui E a correia também tava bem judiada Como a gente viu aqui embaixo Ó A correia é bem Bem mastigada Então assim Tá trocando o kit Tá fazendo a coisa correta E vai sair daqui com a Clareza Tranquilidade E a certeza que o carro vai tá em boas manutenções aí Acabou de espanar Eu nem fiz força aqui Só fui encostando o parafuro Encostando De repente ele deu uma firmada Quando eu fui dar uma puxadinha Espanou Eu já chamei o rapaz Pra fazer isso aqui Hoje é sábado Tarde Então só segunda-feira agora Pra gente poder desenrolar isso aqui O que eu vou fazer? Eu vou fechar o cárter É o que eu posso fazer Vou tirar esse coletor de escape aqui Já pra resolver esse problema de prisioneiro Tá? Aí o Recife Que vem fazer a rosca aqui Já faz isso aqui também pra nós E vou drenar o óleo do câmbio Primeira tirada Já vou recolocar o óleo novo E acabou o Civic por hoje A gente tá tirando aqui o agregado Tudo Caixa de direção já tá solta aqui Tá? E agora o que a gente vai fazer Tira essa lata aqui Solta as sondas Tira essa lata daqui de cima Pra poder liberar o cárter Aí depois entra com o cavalete Apoia aqui assim Solta esse agregado completo pra baixo Que vai afastar ele Aí tira o cárter É um serviço desgramado Tá? Quem acha que isso aqui não dá trabalho Dá um trabalho da porra aqui Tá? E tem que cobrar bem por isso aqui Porque olha Mexe em muita coisa E depois botar tudo no lugar É complicado Olha só E pra mexer no radiador Arranca a frente do carro fora E o pessoal diz Ah, mas dá pra tirar por baixo Cara, você não tira por baixo Não dá Ela trava em tudo quanto é coisa E você não tira o radiador por baixo É um inferno de tirar Esse trem aqui Aqui rondinha Deixa eu ligar minha tela de novo aqui Dá uns toques aqui Rondinha Espanou aquela rosca, né? Mas a gente não parou não Já tirei Aqui, ó Ih, mas tá ficando escuro esse vídeo aqui, né? Deixa eu pegar uma lanterna aqui pra nós Cadê nossas lanternas? Aqui, ó Aqui Pronto, agora sim Olha aí Rondinha já tirei os eixos fora Já drenei o óleo do câmbio A primeira tirada Quase dois litros e meio praticamente O cárter já tá no local Vocês podem ver ali, ó Ó Siliconezinho bem sutil ali Ficou bonito E agora a gente vai lá pra bancada Mostrar como é que tá os eixos Tem uma outra áudia ali Ah, a oficina tá uma zona? Tá Tô nem aí Primeiro a gente faz dinheiro Depois a gente limpa a casa, né? Não é assim que funciona? Ó, as coifas desse jeito Aqui a mesma coisa, ó Assim, aqui assim Aqui assim Vocês tão vendo aí? Tá tudo numa zona, né? Bom, turma Bom, vou descartar esse óleo aqui Desse balde, ó Do Civic Eu não sei que tamanho vai ficar esse vídeo aí Mas olha aí Que loucura que tá isso aí Vou jogar isso aqui aqui fora Minha jarrinha de óleo inovar aqui Vamos lá então Vou jogar Olha a cor desse óleo Que noja Deixa ele correndo aí Eu tenho que ir lá limpar essa bagunça aqui em cima também O pessoal vai dizer Nossa, Marcos Mas a oficina não é tão bonita que nem a dos outros youtubers Eu não tô nem aí pros outros youtubers Aquela coisa que sim Eu faço o meu trabalho E depois Quando eu vá entrando o dinheiro Eu vou comprando as coisas bonitinhas Que nem todo mundo, né? Nem todo mundo nasceu com uma oficina bonita Bom Deixei aqui uma gasolina aqui Trabalhando pra soltar isso aqui Que tá feio demais Tá? E Enquanto isso O que que eu vou fazer aqui ainda no Civic, ó Eu tenho Eu vou tirar o coletor de escape agora Pra dar uma adiantada Tá? O restante Tá tudo no lugar Tá tudo certo É só falta isso mesmo Ahm Aqui eles já trocaram Trocaram lá atrás tudo Bom, é só isso que falta, né? Porque daí o resto eu não posso fazer Tem que ser na segunda-feira mesmo E é isso aí, turma Por hoje é só Sabadão Chegou A noite Olha aí A esposa trouxe um cafezinho Pra mim aqui Bacana Juntas da Elring E aí, turma Turma Parou, né? Sem notinha Esses cachorrinhos, né? Pessoal Olha aí como é que tá aqui A BM por baixo Já tá sem cárter Sem nada aí Tem que afastar tudo E vocês viram como é que tá o negócio, né? Já também tá sem a frente Pra gente mandar o radiador Pra recuperar Que o radiador Que a gente comprou de ponta de estoque Ele vazou depois de alguns meses E agora pra não trocar Vamos recuperar ele, né? O banheiro do Maranhão Acabou de receber para-choque Tá? O pessoal já instalou aí A áudio já tá aqui Civic Parou por hoje Não tem muito o que fazer Aqui, ó Na oficina aqui Olha só Limpando aqui A homocinética Tudo na gasolina O resto tá no banho químico E é isso aí E é isso aí E é isso aí, turma Por hoje é só Tá? Eu vou dividir esse vídeo aqui Em duas partes Vocês vão assistir o restante Aí no próximo vídeo Então você já sabe O que é o negócio, né? Chegou no vídeo até aqui Gostou do conteúdo? Já compartilha o vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Vai receber todas as notificações De novos vídeos, tá? Comenta aqui embaixo O que você achou desse vídeo aí E se você ainda Quer fazer parte dessa família E quer levar um Fiat Tempra Na faixa De presente De graça Não é rifa Não é nada Pintado Um tapinha de suspensão Um tapa no freio Um motorzinho novo A interiorzinha, ó Bacana Mais pra bom do que pra ruim Lembre-se que é um presente Se inscreve no canal E segue aqui, ó Nesse Instagram Que tá aparecendo aqui na tela O arrobaClayMotors Tá? E Compartilha com todo mundo, hein? Quando a placa dos 100 mil inscritos Estiver aqui dentro da oficina Que a gente abrir ela No outro dia eu sapeco O sorteio pra vocês Então valeu, galera Até o próximo vídeo